E aí tudo muito bom com você na nossa maratona para cobrir absolutamente todos os lançamentos das flavors do Ubuntu 22.04 LTS nós já passamos por muita coisa na realidade literalmente nós passamos por todas as versões oficiais do Ubuntu exceto uma a versão voltada para o mercado chinês também chamada de Ubuntu Kailin que é completamente diferente da versão principal do Ubuntu procedente nós vamos descobrir os segredos dessa versão oriental do Ubuntu depois de uma mensagem do do nosso apoiador Linode que nos ajuda a trazer esse conteúdo até você para você que ainda não conhece a Linode é uma plataforma de servidores Linux enorme que permite que você faça deploy de vários servidores diferentes com distros Linux e aplicações diferentes com pouquíssimos cliques através do famoso Marketplace que eles têm a Linode faz Cloud computing parecer simples demais ao mesmo tempo que te entrega muito poder de configuração para você rodar o que quiser por lá para saber mais sobre o trabalho deles e também aproveitar um laboratório gratuito para fazer os seus testes acessa aí Linode.com barra de o Linux se você fizer o seu cadastro por esse link você recebe 100 dólares de crédito para gastar com o que quiser dentro da Linode por 60 dias link aqui na descrição só aproveita e a última das flavors que faltava a gente analisar dessa geração é o Ubuntu Kailin e como você pode ver pela página do Ubuntu mesmo é uma das lembras oficiais do sistema da Canonical mas ajustada para necessidade de usuários chineses provendo uma experiência tocante e elegante por padrão com uma interface leve chamada UK UI que é perfeita para máquinas antigas e uma introdução ideal do Linux para novos usuários é uma belíssima apresentação não é não mas isso não te faz pensar uma coisa porque é que o Ubuntu principal não tem essas características quer dizer eu não realmente sei o que ajustado para as necessidades de usuários chineses quer dizer na prática talvez a gente descubra durante o vídeo né mas algo bem feito e elegante por padrão leve e uma porta de entrada por Linux não seria exatamente o que o Ubuntu padrão deveria ser Pois é deveria dificilmente alguém iria discutir com isso mas é o que parece aí o que e o Ai é anos luz mais amigável do que o mundo principal que é até bizarro eu gostei de dizer que eu pude testar ele no meu laptop de benchmarks padrão mas infelizmente o Ubuntu Kailin não funcionou direito nele apesar de instalar depois de dar boot ao lugar no sistema a tela apaga eu não consigo mais fazer absolutamente nada mas eu consegui rodar ele em uma máquina virtual o que é bom o suficiente para mostrar para vocês algumas características muito bem pensadas da interface dele daí o que UI e do Ubuntu Kailin por si só que te fazem pensar por que essas coisas não estão no sistema principal ou pelo menos em tem mais distros por aí para começar que o processo de instalação do Ubuntu Kailin já é belíssimo acho que quem já usou ou viu talvez um dos nossos vídeos a respeito do dip em outro sistema chinês vai conseguir perceber que rolou uma inspiração ali não tenho dúvida sobre isso o desktop é todo focado na experiência Windows like por assim dizer o que realmente pode facilitar para usuários de primeira viagem no Windows já que é muito possivelmente eles virão do Windows mas vai muito além do que isso meus amigos muito além tem um ícone Zinho ali no menu que é o logo daí o que UI que parece o logo da Kaboom não parece para vocês bom ele dá acesso ao menu do sistema e agora que começa o nosso momento horas não que o sistema seja perfeito em design impecável né Vale lembrar que o Ubuntu Kailin somente tem versões em inglês chinês e inglês e o inglês às vezes parece aquele inglês meio Google Tradutor sabe mas desconsiderando isso vamos observar os pontos mais fortes que ele tem que é a experiência de usuário e a forma como as coisas fluem certamente tem várias inspirações interessantes para outras interfaces ali uma perguntinha para você Qual seria a melhor forma de apresentar um menu para o usuário cadastro operacional e ambiente gráfico tem a sua forma né e nome tem o sujeito Chrome OS tem o seu Windows tem o seu Mac OS tem o seu cadê plasma também e no cadê em particular você tem aquelas alternativas que fazem você alterar o widget ou seja você altera o software do menu para que ele funcione de outra forma e cada um dos widgets tem código independente um dos outros e podem ter recursos diferentes um dos outros sem compartilhar necessariamente as coisas que não fazem parte do cadê em si por baixo e isso aqui o que o Ubuntu Kailin fez que dá uma liberdade parecida que o cadê plasma dá os usuários em termos de usabilidade mas sem exigir conhecimento para fazer alterações no comportamento do painel apenas fluindo as modificações primeiramente você tem esse modo ao aí que simplesmente lista as aplicações tem um campo de de busca por ali também para você pesquisar pelos programas que você tiver instalado mas digamos que eu queira as coisas em ordem alfabética em vez de organizados assim bem Windows like um clique digamos que eu queira separar os apps por grupo tipo Office internet etc um clique de novo e pronto muito simples e efetivo digamos então que você queira destacar esse app de alguma forma para facilitar o acesso a ele você pode fazer algumas coisas diferentes você pode pinar ele no topo da lista no menu você pode pinar ele na coleção que basicamente faz com que ele fique na lateral do menu ali bem Windows 10 mesmo você pode colocar um atalho no desktop e você pode por fim colocar ele na barra de tarefas também se quiser essas opções não cobrem praticamente qualquer workflow mas calma que ainda tem mais você gostaria de repente de um menu tela cheia né não precisa adicionar uma extensão ou trocar um vídeo é simples como um clique olha só que beleza você dá um clique aqui e pronto no melhor estilo de nome ou até macOS você tem um menu em tela cheia mas não só isso assim como o Dippin ou até mesmo no launch Android você pode organizar os apps de forma diferente simplesmente clicando no botãozinho aqui em cima e mudando a ordem com que os aplicativos são exibidos o Cadê Plasma tenta dar as mesmas opções para os usuários mas esse aqui é um design muito menos confuso não isso aqui é simples por padrão poderoso quando precisa no sentido estrito da palavra já pro gnome é um exemplo de opções extras como formas diferentes de se visualizar esse grid esse tipo de flexibilidade cairia muito bem na interface também outro exemplo de possibilidade interessante daí o que o ai é o ícone de múltiplos desktops porque tirando o o gnome shell que basicamente concentra a sua forma de trabalhar toda em múltiplas áreas de trabalho todos os outros ambientes gráficos tem suporte para algo parecido mas geralmente são péssimos e mostrar isso para os usuários design a parte a maior parte das distros que implementa algo diferente do gnome tem dificuldade de expor esse recurso para os usuários muita gente usa o cinema sem saber que múltiplos os escutops existem no cinema muita gente usa o Cadê Plasma sem saber como usar o paginador porque mesmo que você tem ele ali colocado na barra as configurações dele pode ser um pouco confusas para quem nunca mexeu para mim essa é mais uma boa aula do Ubuntu Carlin sobre uma das boas possibilidades de se fazer essa implementação e olha só a lindeza desse gestor de artigos ele se chama pione e ele é feito tipo em qt tem umas transparências aí tudo mais né ainda na barra nós temos o site que é tipo um Spotlight keyrunner pop launcher tem tantos assim hoje em dia né é um buscador com algumas funções avançadas que consegue buscar na internet também e essa sessão de indicadores pode ser escondida o Cadê Plasma tem isso também mas não é tão simples quanto esse simples modo aqui de arrastar e soltar que a gente tem no Ubuntu Carlin e o nome nem tem isso então o ícone de som permite que você não só selecione a saída e entrada padrão negue nome veja como é útil como tem um atalho para as configurações avançadas e também um mixer de som por época você regular o áudio por aplicação o ícone de notificações tem uma sessão meio roubada do Deep mas muito longe disso é um problema ser roubado do tipo de fim assim né vários atalhos para coisas rápidas até para screenshots e telas projetadas controle de brilho Bluetooth e tal confesso ali que o design é meio bugado não é excelente mas o conceito interessante e olha só que revolucionário o ícone de mostrar a área de trabalho é mais estreito para não ocupar espaço igual do Windows algo que eu ainda tô para ver em qualquer ambiente gráfico Linux praticamente desconsiderando as modificações feitas pela comunidade não tem porque você tem um um negócio do tamanho de um ícone normal só para exibir área de trabalho e o tal Dark Bold ser simples assim para ligar e desligar qualquer coisa diferente disso hoje em dia parece um passo atrás né é igual um smartphone você clica ali ativo Dark Mode desliga a hora que você quiser que tal a gente olhar agora o aplicativo de configurações ele é bem interessante também e o que eu achei interessante aqui é a disposição e o espaçamento das coisas faz parecer até que tem pouca coisa para você configurar aqui mas não se você observar essas coisas aí que parecem esses textinhos que parece a descrição do que você encontra nas categorias são subcategorias na verdade com links clicáveis é um detalhe muito inteligente se você pesquisar por alguma coisa buscador vai entregar várias alternativas para você ir direto para alguma categoria em particular em parecido com o pai do controle do macOS mas digamos que você clica em um dos ícones digamos aí insistem o panel de controle muda para o modo mais comum dos dias atuais com essa coluna lateral ali do lado esquerdo com categorias separando os elementos em grupos onde você pode configurar o seu monitor seu áudio gerir a sua energia notificações acesso remoto também tem uma seção de abalto ali para mostrar detalhes a respeito do sistema operacional depois mais embaixo ali em device nós temos configurações de impressora de mouse de teclado e uma seção para configurar teclas de atalho depois nós temos uma seção relacionada à rede com direito à configuração de proxy e configuração de vpn na parte de personalização nós podemos mudar os wallpapers aliás essa é uma seção do cadê plasma que poderia existir né já perceberam que o cadê tem um app a parte para a configuração do desktop dos wallpapers e tal não é algo integrado nos séries na seção de tema em si e nós temos algumas opções para colocar o modo light e o modo dark alguns temas de ícones e cursores diferentes o modo performance que desliga a transparência e um slider também para ajustar o pão transparente o sistema vai ser caso ele esteja ligado além do necessário o botão de resetar tudo afinal se você bagunçar as coisas visualmente é bom poder voltar o padrão com um simples clique além disso temos configurações da tela de bloqueio protetor de tela e fontes também na seção de usuário temos a opção de gerenciar grupos também algo que não é mais tão comum de se ver atualmente em ambientes e desktop temos autenticação que não só permite que você troque a senha mas adicione digitais reconhecimento facial de voz reconhecimento ocular etc e um cloud account uma ferramenta que permite que você sincronize as configurações entre computadores diferentes que estão rodando o Ubuntu Caio esse aí é um recurso que eu espero alguma distro implementar há muito tempo já nem mesmo o Ubuntu implementou isso na época do Ubuntu One não precisaria nem ter um servidor para isso a parte né ainda que pudesse acabar sendo um modelo de negócio para a própria distro mas poderia permitir que você puxasse um backup do seu armazenamento cloud ou até mesmo um armazenamento local quase como um um shell script que configura tudo baixo os meus programas deixa as configurações iguais e assim por diante né configurações de inicialização do sistema são uma coisa presente no painel de controle também e não é um app a parte já bem defasado como nós temos no nome desktop environment hoje em dia sério aquele programa de aplicativos de exceção precisa de um carinho ou simplesmente copia do Linux que já tá show agora vamos ver uma outra coisa super legal a loja de apps do Ubuntu Caio tudo bem que eu não entendo o chinês mas ainda assim dá muito mais vontade de explorar as aplicações ou até baixar algumas delas com um design desse tipo você pode inclusive logar na loja para baixar os mesmos apps que você já tem baixado em um outro PC assim como acontece no Android no dispositivo móvel né tem uma sessão com categorias para você explorar com alguns filtros diferentes também nessa sessão aí aqui que tá drive na verdade seria um drivers né só coisas diferentes aqui você poderia instalar drivers ou drivers impressora aparentemente ou algo assim o Ubuntu Caio já tem também compatibilidade com apps Android eu não sei como mas como não funciona em máquinas virtuais eu não consegui testar infelizmente o software responsável por isso parece ser esse kmre apk Installer eu encontrei esse vídeo aqui do próprio canal do Ubuntu Caio no YouTube que mostra mais ou menos como é que ele funciona basicamente se você puxa pk por uma interfacezinha e ele instala é por isso que o peony lá o gestor de arquivos tem uma sessão chamada kmre com algumas pastas aí que seria tipo armazenamento interno do Android do sistema alguma coisa assim pode até ser uma implementação do Android que a gente já mostrou aqui no canal pensando agora de repente com alguns recursos extras e na sessão my apps temos algumas coisas aí a gente teria os softwares que estão sendo baixados softwares que tem updates softwares que você pode remover e softwares que você instalou tipo um histórico ali a distro também tem vários apps próprios daí o que o ai como o monitor do sistema gerenciador de biometria um app chamado toolkit que traz aí tem várias informações sobre hardware repara que na consistência visual que existe entre essas aplicações formatos posições cores e posições dos próprios menus é uma verdadeira aula sobre como as interfaces devem ser construídas dentro de um environment desse tipo apesar de vários pontos interessantes na parte de ideias para interface eu não realmente me sinto confiante para recomendar o Ubuntu Carlin para vocês afinal o sistema vai muito além do que o visual tem várias ideias boas mal aplicadas também tem a questão da tradução da loja sem chinês mesmo com o sistema em inglês quando eu fui instalar no meu computador de verdade ele acabou nem funcionando como mencionei lá no início do vídeo serve muito como um caso de estudo para os desenvolvedores e até mesmo de amostra para nós usuários de o que pessoas estão fazendo com Linux em outros cantos do mundo ainda que nem todas as ideias possam ser aplicáveis tem várias que podem funcionar muito bem para os nossos cenários também você ainda não achou agora nós terminamos com todas as coisas do Ubuntu em breve nós teremos um vídeo comparando todas elas para você ter uma ideia do desempenho que cada uma tem e qual o perfil de usuário ideal para cada uma se inscreva aqui no canal para não perder e já vai se aquecendo para isso vendo o vídeo que nós fizemos nesse formato com a edição 2004 LTS do Ubuntu há dois anos olha aqui até a próxima valeu e falou E aí